Estamos de volta dos nossos comerciais, recebendo aqui hoje o Dr. Haroldo, dermatologista, e estamos falando sobre as novidades na estética. Bom, doutor, agora com tantas novidades que nós temos na dermatologia estética, com tantas novidades que existem nesses procedimentos que são chamados minimamente invasivos ou não invasivos, é muito difícil de uma pessoa fazer uma cirurgia a ermo de qualquer jeito, você pode postergar bastante esse tempo, né? É, as cirurgias plásticas hoje, de uma forma geral, foram deixadas um pouquinho mais pra frente, né? Com tantos recursos, como você disse, então a gente consegue, de uma forma menos invasiva, com menos, tirar o paciente menos do convívio de trabalho, do convívio social, com esses recursos que a gente tem hoje. Não que a gente não tenha que fazer cirurgia plástica, não tenha que existir, porque tem algumas coisas que só cirurgicamente você vai conseguir corrigir. Mas a gente consegue, hoje, enquanto o paciente fazer uma cirurgia plástica, aos 40 anos, a gente consegue hoje com bem mais tempo. Isso depende do paciente, da característica de cada um, mas conseguindo fazer um tratamento preventivo, a gente hoje consegue fazer uma coisa, caminhar bem durante muito tempo, pessoas ficarem bonitas durante muito mais tempo ainda. Olha aqui, olha eu aqui, ó, gente. É, pensam aqui. Agora, doutor Haroldo, outra coisa que eu gostaria que você explicasse pra gente. O lance que está ocorrendo dos cosméticos, neurocosméticos, realmente dá vitalização boa mesmo pra gente? Então, assim, essa evolução também ocorreu na parte dos cosméticos, né? E quando a gente considera esses produtos que têm uma ação um pouco mais científica, são os cosmocêuticos, seriam os medicamentos considerados estéticos, né? Então vai tendo uma evolução muito grande, né? Então vai desde os neurocosméticos terem uma ação neuronal em termos de pele, sensação até de bem-estar na hora que passa, dá uma sensação agradável, né? Então a gente teve uma evolução muito grande, mas que ajudam a tratar principalmente a qualidade da pele, a textura da pele, a cloração da pele. Porque a gente não quer, não adianta tratar a ruga e a pele, a qualidade da pele está toda danificada, né? Não adianta lançar a mão desses recursos que são de última geração e não fazer o básico, que é limpar, hidratar, né? Exatamente, fio solar. Fio solar. Então tem todos os cuidados que fazem parte, até antes de você chegar, ter que fazer algum procedimento desse tipo, né? Tem uns cuidados que são básicos mesmo, que é a qualidade da pele, né? E aí sim, depois o restante para tentar ajudar aquilo que já está um pouco mais marcado, e é isso que a gente vai tentar melhorar com os recursos que a gente tem. Dá para melhorar a textura também da pele, a qualidade da pele. Mas isso é um trabalho de casa, né? Que o paciente tem que fazer... Escovar os dentes, né? Exatamente. É parte da higiene pessoal, né? Isso tem que fazer parte. E hoje a gente vai durando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então a gente tem que tentar chegar lá na frente com uma qualidade também de pele, né? Não só de pulmão, de coração, de tudo que a gente vai chegar. Agora vamos dar uma dica para as pessoas de casa a respeito do protetor solar. Há uma dúvida muito grande quanto ao fator de proteção. Até nós estávamos falando a respeito disso. Fator 15, 30, 40. Qual que é a diferença do fator 30 para o fator 50? Então o filtro solar... Real de proteção. Então o filtro solar acima de 15 já confere uma proteção muito boa para todos os pacientes. Então o filtro solar 15 protege 90% dos raios, mais ou menos, ultravioleta A e B, vamos dizer assim. A gente considera mais B e hoje tem uma ultravioleta A, que é uma forma diferente de codificar e que é muito difícil até de se entender. Mas teria uma proteção mais ou menos nesse nível. Depois um filtro solar 30 protegeria 92% dos raios, um filtro solar 50, 94, um filtro solar 100, que é o que a gente tem mais potente, cerca de 97% para 98%. Então você passa de 90% de um filtro solar 15 para 97% para um filtro solar 100. Então quando a gente acha que de 15 você está aumentando demais a proteção, não é tanto assim. Que para algumas patologias vale a pena você ganhar 3, 7% de proteção. Então aquelas manchas de gravidez, melasma, que é uma hipersensibilidade da pele ao sol, lúpus de pele, que também tem uma hipersensibilidade da pele ao sol. Todos esses é interessante, um filtro solar mais potente. Não é tão potente quando se fala em número, mas tem uma confere uma proteção um pouquinho maior. Então o segredo é repor, né? Repor. O filtro solar, por melhor que seja, por mais inscrito lá em a prova d'água, que dura não sei quantas horas, cada 3 a 4 horas no máximo, com exposição solar discreta para o dia a dia, é o suficiente. Exposição solar mais intensa, praia, churrasco, aí é de hora em hora. Mas, meu amor, o tempo escoou, eu estou hoje realizada a gente de conseguir trazê-lo aqui para a gente. E eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu tenho o arudo para me ajeitar e a fisioforma para me dar mais ajeitação ainda. Eu sou muito feliz, não sou mesmo. Amor, obrigada mesmo. Eu que agradeço, você sabe que eu gosto muito de você. Ah, eu tenho certeza que eu vou te trazer. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Inteligentes.